Como eu passei o dia inteiro trazendo vídeos engraçados pra você, eu vou trazer agora um que vai te deixar revoltado. Viralizou nas redes sociais um flagrante da Polícia Rodoviária Federal, a mando de Bolsonaro, mais uma instituição aparelhada, tratando os golpistas arruaceiros que estão bloqueando as ruas pelo Brasil, cometendo crime, são pessoas boas, trabalhadoras, mas cujos pensamentos, a percepção, foi sequestrada por Bolsonaro, aliciados ao crime por Bolsonaro cometendo crime, tratando essas pessoas como camaradas, assim, olhando, viemos aqui pra proteger vocês. Um tratamento diametralmente oposto e que causa, portanto, perplexidade ao que foi dado ao cidadão que foi asfixiado dentro da carroceria de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, só porque não estava usando capacete. Eu vou te mostrar o contraste que há de tratamento entre estes caras aqui, que no instante estão bandidos por causa de Bolsonaro, e um trabalhador só porque não estava de capacete, numa cidadezinha pacata do interior. Esse vídeo eu vou mostrar pra você e eu quero muito que você compartilhe, porque é um dos últimos atos criminosos do mandante vigente da presidência da República e graças a Deus a gente conseguiu, graças a vocês também a gente conseguiu derrubar esse cara. Assista esse vídeo e não se enoje, aí você conta pra mim. Vou trazer pra você, só peço que você se inscreva nesse canal diariamente, nós estamos combatendo Bolsonaro, conseguimos vencê-lo, e agora vamos continuar combatendo o bolsonarismo, que ainda vai perdurar. Se inscreva, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, siga os nossos canais de disparo de mensagem aqui, ó. O Telegram e o WhatsApp, nós estamos bombando, não acabou. Por lá o pessoal está recebendo muitos memes, material de campanha, notificação de que tem live, o link está no primeiro comentário fixado. Agora vem olhar, e eu peço que você mentalize agora aquela cena terrível do cara sendo asfixiado com um gás lacrimogênio, esperneando as pernas pro lado de fora, não vou mostrar pro YouTube não desmonetizar. Aí aqui no YouTube a gente tem que respeitar o Deus YouTube. Mentalize essa cena e olhe esse tratamento aqui agora, dado a bandidos. O que eu tenho que dizer nesse momento é, a única ótica que nós temos é pra estar aqui com você. Brasil! 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 Como eu disse antes, eu não vou chamar de bandidos diretamente, porque eu sei que ali tem mães, pais, pessoas que já foram bons cidadãos, que nunca cometeram crime antes, mas foram aliciados pelo Bolsonaro pra se cometer esse crime eleitoral, crime contra a ordem pública e que estão sendo paparicados pelo Bolsonaro. Faço a pergunta pra você, é esse tratamento que o presidente dá pra bandido? Agora estão bandidos, infelizmente, lamentavelmente. E o tratamento que ele deu pro trabalhador? Esse é o presidente que aparece pra chamar favelado de bandido por causa do CPX, que não sabe o significado de CPX. Mentindo, de propósito. Esse é o presidente que diz que Lula vai humilhar as polícias. Esse é o presidente. Como sempre, a mesma estratégia. Ele acusa as pessoas do que ele mesmo faz. Bolsonaro colocou a Polícia Federal na coleira, Polícia Rodoviária Federal, por sua vez, na coleira também, servindo de instrumento de último desespero dele pra tentar, de alguma forma, botar pressão pra reversão do sucesso, da derrota eleitoral que ele sofreu. Das urnas. Não pode mais atacar as urnas. Não deu certo a questão no Nordeste, das rádios. Não deu certo a sabotagem da votação no Nordeste, utilizando a mesma Polícia Rodoviária Federal. Tem centenas, dezenas de vídeos nas redes sociais mostrando a polícia tentando impedir os nordestinos de votarem. Agora, tá aqui, usando mais uma vez essa instituição, que já foi apreciada pelos brasileiros, respeitada pelos brasileiros, pra promover desordem, pra promover cenas de vergonha alheia, bloqueando ruas, impedindo tráfego, o que é crime, causando balbúrdia, palavra deles, baderna, desordem, tudo o mesmo. Olha, nenhuma novidade. Quando foi que Bolsonaro apareceu pra vida pública? Por incitar os seus colegas a explodir uma caixa d'água, uma privada, lá no quartel. Esse é o mesmo Bolsonaro de sempre. Ah, o Bolsonaro não é culpado por isso aqui. Eu acho tão interessante as pessoas que veem Jesus na bunda de um cachorro não serem capazes de perceber a presença de Bolsonaro aqui agora. Sim, porque eles gravam vídeo mostrando isso aí e falam, eu não tô vendo o Bolsonaro aqui. Mas quando ele vê uma bondade sendo feita na rua, ele fala, olha, essa é a mão de Deus. Quando ele vê o toba de um cachorro lá, porque tem umas gravurinhas, ele fala, olha, é a manifestação de Jesus aqui, é um pão mofado, ele vê Jesus. Mas aqui nesse ato, coordenado mentalmente, previamente por Bolsonaro... Não, aqui não tem o dedo de Bolsonaro. O Bolsonaro aliciou até a percepção das pessoas. Elas são capazes de ver o que tá na frente dos seus olhos. Quer que eu explique? Eu explico. Bolsonaro passou a campanha inteira falando em insurgência, falando em não aceitar o tal do sistema. Existe um sistema que é contra ele? O sistema que existe contra ele é o universo que Deus criou. O sistema que existe contra ele é a humanidade, a sociedade. Ele erra, ele mente, ele engana, ele trapaceia, ele cria movimentos de desordem. E a nossa sociedade é o sistema que não aceita ele. Ele é um câncer que precisa ser expurgado. Porque o nosso sistema é contra ele, nós devemos acabar com o sistema e deixar esse câncer prosperar. Ele que chamou essas pessoas pra rua mais de uma vez até a eleição. E agora elas estão aqui. Não por acaso, com caminhoneiros. Lembra do Zé Trovão? O Zé Trovão que foi eleito. Mais de uma vez convocou essas pessoas pras ruas e agora estão aqui. Poucos, cada vez menos. A maioria dos bolsominos não tá mais disposto a passar por esse tipo de coisa. Já tem a gente até reconhecendo a vitória do Lula. Mas estão aqui. Pessoas transformadas em bandidos. O que transforma, o que destrói a família brasileira não é o Lula, não. E nem a homossexualidade. O que destrói a família brasileira é o Bolsonaro, que tira pais e mães de dentro de casa, caminhoneiros do trabalho pra transformar em bandidos, que deviam estar presos agora pelos crimes que estão cometendo. Ou pelo menos serão severamente punidos. O que destrói a família brasileira é o bolsonarismo. Destrói a família, destrói a escola, destrói a educação, destrói o meio ambiente, destrói a sociedade, destrói a justiça, destrói... Até o WhatsApp o Bolsonaro conseguiu estragar. Até a internet o Bolsonaro conseguiu estragar. Até o jantar de ceia de Natal o Bolsonaro conseguiu estragar. E você não consegue ver. Não é? Compartilha esse vídeo, ajuda a gente. Tem gente que vê. Bota essa parte que você entende, você entende. Mas tem gente que não. Compartilha lá no WhatsApp. Se inscreve aqui pra ajudar o vídeo a rodar. Corta, faz a edição, publica lá. Faça a mensagem chegar a quem precisa, porque isso é muito importante. A gente volta. Um abraço, até mais. Fui. Fui.